Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele E o quê? Pense em mim, chore por mim Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Bom destino, a felicidade A felicidade pra mim é você Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Pense em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Liga pra mim, não, não, liga pra ele Pra ele, eu choro por ele Ah, eu adoro amar você Como eu te quero, eu jamais vou Você me faz ganhar, me faz realizar Me faz crescer, me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão, mais do que prazer Amor que não tem fim Tem mais um hino da nossa música pra gente cantar junto, vem! Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que esfriou demais E seu toque não traz Não adianta pôr o gravento na fogueira que não pega mais Não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você pode ir pra sala E nem se importa mais saber o que eu sinto Poucos metros quadrados virou labirinto É só uma pequena homenagem Pra nossa rainha Marília Mendonça Faz barulho aí, faz barulho aí